Ai, ai, ai Tô com medo de matar o Loki Hum, você tá com o Skyler? Você tinha alguma intenção com esse seu Skyler? Você tinha intenção de morrer, né? Ele tacou o Skyler pra dizer Me mata aqui, me mata aqui Aí o Skyler dele tava vindo e ecoando assim, ó Me mata aqui, me mata aqui, me mata aqui Foi isso que ele quis dizer, coitado Mas como um nobre cavaleiro, eu atendi o pedido do soldado, né? Botei na cara dele aqui Deixa eu até tacar um drone Vê se tem factoriano Deixa eu ver Tem Coisa boa É factoriano isso? Ah, é nada, meu irmão Ele tá pra fora, ó Uma Misha chegando Pegue, garoto É um mouse Para que você consiga clicar na próxima